Ele mesmo, Neymar! Moleque mini! Menino Ney! Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal pra quem não me conhece, eu sou o John e você provavelmente está questionando quem é essa pessoa linda maravilhosa aqui do meu lado Isso mesmo, você quer se apresentar pra galera? Eu sou Flávia Rodrigues Pra quem não me conhece, já apareceu no vídeo do Carlos a garota do Tinder, aquela coisa toda É a garota do Tinder Eu não sei se ela tinha um relacionamento com o Carlos ou não, vocês tinham namoro? Não, a gente é só amigo Ah, aquela amizade Entendi, aquela amizade Sim, sim Mas enfim, eu trouxe ela aqui, a Flávia, pra fazer com nós o novo quadro do canal, vocês já viram pelo ar aqui pro débito ou crédito Sabe como é que funciona? Me explica Pra quem não sabe, é novo no canal, já vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e vai deixando o like se você ainda não deixou o like porque provavelmente você vai esquecer na hora que você sai desse vídeo Tipo, você já sai, né? Aí você esquece de deixar o like, a gente tá deixando esse tempinho pra você deixar o like e deixar um comentário aí pra saber quem que vocês querem ver nesse quadro porque tem muitas meninas pro São Paulo e tudo mais Enfim, o débito é o crédito Crédito! Crédito! Ai, gringo! Gringo! É um quadro, foi criado comigo Nego Ney, Brunão Alô Nego Ney! Bora comigo! Oiê! Oiê! E como é que funciona? Vou pegar o seu cartão lá e a gente fez uma lista dos boys que você segue ou que provavelmente pode ser seu crush a gente fez uma análise do seu perfil no seu Instagram e conforme a nossa análise eu vou te dar um nome tipo... Nego Ney Você passa o Nego Ney no débito ou no crédito? Toma, 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 toma Aí você tem que responder Se você fala no débito é que você pegaria ele uma vez no crédito é que você pegaria uma ou várias vezes Entendi Não tem opção de falar que não rola Entendi, polêmico, né? Pode falar que as vezes o cartão não passou ou que deu recusado Mas as vezes a máquina funciona, entendeu? A maioria das vezes ela funciona Entendi, entendi Tá aqui o seu cartão É o cartão que você ganha pra poder utilizar em qualquer momento desse vídeo O primeiro nome que a gente anotou aqui ele mesmo nosso amigo queridão Vilhena Receba! Vai! Ou você passa ele no débito ou no crédito Vilhena Eu? Sabe quem é o Vilhena? Sim Vilhena uma vez Uma vez? A gente sempre gosta de colocar o Vilhena É Que isso, Lexa? Você vai passar o Vilhena no débito ou no crédito? Ai meu Deus Gente, eu vou passar ele no débito Eu vi ele uma vez só, não tenho o que falar Pode passar Pode, pode Isso Eu vou passar ele no débito Então tá, né? Segundo nome da nossa lista É um cara que você conhece Há bastante tempo Uhum É um cara que... Você curte muito as fotos deles Às vezes comenta e tudo mais Tá bem, não é mesmo? Ela até fez uma banda aqui É? Olha! Que isso! Você tem uma amizade colorida com ele Colorida? Colorida! Ahn Eu acho que eu já tô imaginando quem seja Receba Ahn Ele mesmo Se ela tá imaginando porque tem velho Ahn É Gente, não Até Alex, ó E aí tio Viu? Falou Você passaria no crédito ou no débito ele mesmo? Carlos Santana Carlitos, meu amigo Na mesma Eu passo no crédito E nem passo porque ele é só meu amigo É, já passou mais tempo No crédito Que a opção de recusar é muito grande No crédito Que isso? Não, no crédito Viu o que o coração fala? O coração fala Ai, eu esqueci Mas eu tô sem dinheiro É por causa disso Mas então Ahn Entendeu? Ahn Entendeu? Pode passar no crédito Mas não vai passar Recusado, meu amigo Gente Vocês viram Que ela falou do crédito Receba essa multa que é tua Quando ela anotou Bateu a consciência Aí ela Tentou te vendar Pá Você tem uma mensagem que você quer mandar pro Carlos? Ele vai assistir esse vídeo Carlitos Saudade Vê se apareça Apareça, hein? Apareça As nossas vidas O terceiro nome nessa lista Foi a própria produção Produção que escolheu Produção Acha que você ouviu alguma curtida Alguma coisa Estalqueada, né? Estalqueada Que você deu no perfil dessa pessoa Isso Aham Ou comentou com alguém sobre essa pessoa Qual que foi o nome mesmo? É aquele cara lá O... Léo Picou Você passaria o Léo Picou no crédito ou no débito? Débito No débito? No débito Não Pode virar um crédito, hein? Se o débito for bom, o crédito é valido Receba É nóis, Léo, tamo junto O quarto nome dessa lista Ele mesmo Ator da Globo Cara que muitas minas O quê? Você já sabe quem é? Não Eu tô só imaginando Muitas minas acham ele gatão Um pá Um cara pintoso Que fez já muitas novelas Que aparece às vezes lá no rolê com nós Ah, aparece? Eu vejo ele às vezes no rolê lá, né? Ele aparece Não aparece Pode começar a me chamar pro rolê Caio Castro Ô logo, bicho Ah, ela quer ir pro rolê mais ainda Gente, vamo combinar? A gente perde dinheiro emprestado numa dessa, né? Oh! NOOOOOOO Caião, receba essa multa Mordeu a boca ainda Sim, tá ouvindo Mordeu a boquinha Falou até espanhol Quer falar inglês também? Oh, meu Deus Foi treininha, poliglota Mas essa língua aí só fala ou beija também? Eu também Beija, beija Essa aqui, beija Vamos pro próximo? Pro próximo Essa pessoa também Aparece no rolê com nós Eu já vi ele há umas duas, três vezes Sim, porra, parceiro É um cara bombadão Pintoso também Eu acho que ele arrasa Muitos coleções pela internet Tem várias tatuagens ou só algumas? Não, ele é todo tatuado Eu acho tatuagem deles rica Eu te pego até sendo homem Você passaria no crédito ou no débito? Ele mesmo Felipe Tito Aí pegou dinheiro na poupança Essas aí ele vai ter no pico aí Ele não Ele tá namorando? Ou não? Não Releve que não esteja A gente não sabe A gente não sabe A gente não investigou a vida Todos os nomes aqui Antes que vocês comecem a julgar tudo mais A gente não vê se tá namorando ou não E também é tipo Se for acontecer e tal No futuro estiver namorando ou não Tá solteira a pessoa, tá? Tá, tá Eu acho que eu passaria no débito Que nem o picon Mas se valesse a pena Depois quem sabe eu parcelasse Olha Pode ser sim Pode ser sim Pode ser sim Será que ele surge desse jeito? O picon a gente vai fazer esse vídeo chegar pra ele Porque né No débito ele vai ter que ver como é que funciona o crédito Pô Com certeza Mas você mora em Orlando né É picon você vai ter que ir pra Disney Ah mas a gente volta também Ou você vai pra lá também Vocês no caso Falando em Orlando Essa pessoa é de Orlando Hum Um cara que eu levei pra Orlando Diretamente do Canadá Que me abandonou É um cara que É me abandonou Ele me abandonou É um cara que tá anotado Eu vou te matar Eu vou matar você É um cara que eu gosto muito Respeito muito o trampo dele É um cara pintoso Foi pra Bahamas comigo Ele mesmo Robert Hill É no crédito ou no débito Bom o Robert Eu já falei com ele algumas vezes Mas ele demora demais pra responder não é mesmo? É demora demais Eu falei que eu queria gravar um vídeo com ele Ele ainda não respondeu Ei Robert Eu acho que eu não queria gravar um vídeo não É então é só vídeo Eu acho que pela demora dele Ele merece um débito Olha Podia ser um crédito mãe Responde né cara Débito bebê Baby pra você Se amor de baby pode casar cara Qual a chance? O penúltimo nome nessa nossa listinha Foi dado pelos... Vizinhos dele Vou precisar voltar de novo Passar Volta vai vai Não vou voltar Eu não vou voltar naquele jeito Pera que eu tenho que puxar Corta Nossa Desceu Desceu e fez a multa E tá no vídeo Pode cortar porque eu sou princesa Eu não faço esse tipo de coisa entendeu? Ele mesmo Neymar Moleque Ney Menino Ney Muitas meninas Passam ele no débito que vão lá pra Paris Não é tipo O Ney é um cara que eu admiro pra caraca como jogador Conheço muitos amigos dele Alô Cris Guedes Alô Gil É um cara que eu acho Que você deveria passar ele no crédito ou no débito Pera Um dos dois Você deu sua opinião ou não? Eu tô na minha opinião Minha opinião foi um dos dois Hum Ah o menino nem joga fácil né? Ah nem é débito É débito? Não é débito Nem é débito Você viu que ela nem resistiu né? Foi de primeira Último nome pra finalizar a noite Alô Fábio você passaria Perdi o cartão Peraí só um momentinho Olha é É porque ela vai usar Você passaria Diego Super Qual que é o nome produção? Eu não conheço Desculpa Você passaria o Diego Superb no crédito ou no débito? Quem é Diego Superb? Oi Você não conhece? Não Conhece Diego Superb Pensa Eu conheci só pelo nome agora eu lembro Ah lembrei Lembrei Tipo eu não conhecia até a produção me É o... Sim Ah tá tá Bem gato Se é bem gato ou é no débito ou é no crédito Eu acho que ele vai no crédito Oi Eu acho que vai no crédito Eu acho ligado Oi Vou ter que assumir eu acho ligado Vai no crédito Vai no crédito Vai no crédito Que nem o nosso menino Brunão Passou até Até o Brunão Foi no meio do crédito Eu vou passar umas 3 Você viu? Quer passar de novo? Eu acho que passa de novo Não sei se tá fazendo certo Entendi Beleza Não acho bonito Gostei Gostei Pro nosso segundo vídeo É De crédito ou débito Eu achei isso incrível Porque a Luara não fez média no primeiro E a Flávia também não fez média no segundo A gente não faz média aqui gente A gente é real Eu gostei disso Ninguém ficou de mimimi Quem que deve vir aqui agora pra esse terceiro episódio Se vocês estão curtindo essa tag e tudo mais Já vai avisando Se vocês quiserem outros tipos de tag aqui no canal Pra acrescentar com conteúdo a mais Já vai me avisando porque eu tenho contato de muita gente aqui em Sampa Então é só deixar aí nos comentários Enfim, aí se você curtiu o vídeo já vai deixando aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito O Insta da Flávia está aparecendo aí de novo Já é tipo a terceira vez que está aparecendo Segue ela lá no Insta Ela também tem um canal no Youtube Se vocês quiserem pensar aí Tem, eu tenho um canal no Youtube Tô começando agora Então vai lá gente Vai dar uma conferida Só vai Valeu Beijo Bye Guys